Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, hoje no vídeo, hoje eu vou estar gostando para vocês, um aplicativo novo, um jogo novo para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e fazer a sua inscrição no canal. Aqui no canal é vídeo novo todo dia para vocês. Então vai aqui embaixo e faz a sua inscrição no canal, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, é o Give Slots, né? Que é o aplicativo de você girar e também você indicar pessoas para você poder ganhar dinheiro. Eu vou te explicar tudo hoje. E pessoal, é o seguinte, antes de fazer qualquer coisa no aplicativo, você tem que fazer o seu cadastro, tá? Um nome, depois você coloca o seu nome de usuário, também um e-mail, né? E coloca o seu país, tá? São essas quatro perguntas para você responder e depois você pode fazer o seu cadastro no aplicativo. Muito simples. Bom, aqui no aplicativo tem a tela inicial, né? Eu vou te explicar cada função uma por uma, tá? Primeiramente, vou te mostrar como jogar. Você vem aqui, aperta em Play. Aqui vai ter o caça-níquel, né? E aqui você pode apertar em Free Spin. Ele vai girar a roleta e você pode ganhar moedas. Ali em cima eu estou com 10.400 e agora eu estou com 10.600. Então eu acertei aqui, ó. 3 quiz, né? E agora eu ganhei 200 pontos, tá? E basicamente é isso, rapaziada. Você também pode ficar girando. Depois você assiste vídeos para ganhar mais spins e ganhar mais dinheiro. Ok? Ganhei 100 moedas, beleza. Ó, tem umas 5 giros grátis. Vamos lá. Ó, também pode apertar em Stop. Ele para. Ó, 3 bananas. 200 pontos mais uma vez. Ó, vamos lá. Depois disso eu tenho 4 giros. Stop. Ok. 400. Essa foi boa. Vamos lá, mais uma vez. Stop, né? Para logo. Ó, 200. 3 giros. Agora Stop. Ó, mais 1.000. Boa, agora sim. Agora mais 2 giros, se eu não me engano. Agora o último giro. E, ó. Terminamos o giro. E agora para girar eu tenho que vir aqui assistir um vídeo. Atualmente eu estou com 12.000 moedas e 700. Vou apertar em Spin. Vou assistir um vídeo. Vai girar, né? Depois vai aparecer para mim assistir um vídeo, tá? Ó, parou aqui. E vamos lá. É isso. Bom, eu cancelo aqui o vídeo aqui em cima. Vou cancelar. E vou poder ganhar as moedas que eu acertei, né? Eu giro a roleta. Vai parar o número. Depois eu assisto o vídeo para poder recolher as moedas que eu ganhei, tá bom? Ó, mais uma vez, ó. Vou parar aqui. Ó, não ganhei nada, beleza. Mais uma vez. Vou girar. Ih, rapaz, estou dando as águas, hein? Ah, nenhuma moeda de novo, né? Vou girar mais uma vez. Vamos lá. Ih, rapaz. Meu Deus. Tá, mais uma vez. Agora foi. Agora foi. Ganhei 50, beleza. Bom, pessoal. Terminei assistindo o vídeo. E, ó. Vocês estão vendo que eu ganhei 10 giros. É o seguinte, pessoal. Aqui, cada giro que eu dou, eu tenho que gastar 100 moedas. Mas, se eu quiser, eu posso assistir um vídeo e ganhar 5.000, 10 giros de graça, né? Então, é importante você assistir os vídeos. Ó, vocês também acabaram de ver que eu ganhei 5.000 moedas, né? Ó, vamos lá. Eu tinha 10 giros, girei duas vezes e agora tenho 8 giros, tá bom? Bom, é essa a principal opção do aplicativo. Você vir aqui e girar essa roleta, né? Girar esse caça-níquel. Aqui embaixo também tem algumas outras opções para ganhar dinheiro. A primeira aqui, ó. É para você fazer pesquisas, né? É também interessante. E cada uma dá valores diferentes de moedas. Você pode vir aqui e fazer. Se você quiser, tá? Não é obrigatório. Eu mesmo não gosto de fazer pesquisas. Na minha opinião, é bem chato. Aqui também tem para você indicar pessoas. E cada pessoa pode... Que você indicar, você ganha 40.000 moedas, tá? Você vem aqui, ó. Square, né? E pega o seu código e divulga com seus amigos. Cada pessoa que você indicar, ela e você também ganham 40.000 moedas. Que é muito legal, né? Você pode também vir aqui e copiar o seu código, tá bom? É bem interessante. Bom, também aqui tem, ó. Big Nies Winners. Aqui eu não sei por que no meu celular não carrega a sua opção. Mas também é outra opção para você ganhar dinheiro. Bom, gente. Vamos lá. Vou te mostrar agora como sacar. Você volta aqui na tela inicial. Aqui embaixo vai ter uma carteira. Você pode clicar aqui. E essas são as opções de saque para você. O aplicativo de hoje, ele paga você nessas plataformas, tá? E valores aleatórios. Cada plataforma é um valor diferente. No Paypal é um dólar. E basicamente, você pode vir aqui no Paypal. Clicar no Paypal e sacar colocando o seu e-mail e também aqui embaixo o valor que você quer sacar. É um dólar de saque e tem 4 centavos de taxa, tá bom? Então, para sacar, tem que ser pelo menos um dólar e quatro. Um dólar você recebe e 4 centavos é a taxa do aplicativo. Tem outros aplicativos também que são mais fáceis. Por exemplo, aqui, cadê a Coinbase? A Coinbase, 19 centavos. Muito mais fácil, né? E a Coinbase não tem taxa. Então, é bem legal. E aqui em cima fala, pessoal, que a cada 10 mil moedas, você ganha um centavo. Então, por exemplo, para você sacar na Coinbase, tem que juntar 1 milhão e 900 moedas, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Se eu não estou enganado. 1 milhão e 900 para você poder sacar no aplicativo, tá? Sim, pessoal. É um aplicativo que demora para sacar. Mas o aplicativo de hoje é para quem tem amigos para indicar. Porque, como vocês viram, né? Cada pessoa que você indica, você ganha 40 mil moedas. Ou seja, cada pessoa que você indica, você já ganha 4 centavos de dólar, tá? Então, sim, o aplicativo de hoje é para quem tem bastante amigos para indicar. E depois você vem aqui, ó. Depois, né? De você indicar bastante amigos, você vem aqui e escolhe a sua plataforma de saque. Tem no Paypal, mas no Paypal tem taxa. Então, eu não indico. Também tem algumas outras opções. Eu realmente indico vocês na Coinbase. Você saca hoje e recebe ainda hoje na Coinbase, tá? E não paga taxa nenhuma. Então, vale muito mais a pena. Lembrando também que 10 mil moedas vale 1 centavo de dólar, tá bom? E aqui também em cima tem as configurações do aplicativo. Se você quiser, você pode clicar em linguagens e colocar em português, tá? É praticamente a mesma coisa, tá bom? E também tem Contact Us para você entrar em contato com o suporte pelo e-mail, beleza? É bem legal. Gente, é isso. O aplicativo Gleave Slot é esse. É um aplicativo muito bom. Novo no mercado. Que vale muito a pena você jogar, tá bom? Como sempre. Para você baixar o aplicativo, você pode vir aqui embaixo e clicar no terceiro link. Para você fazer o seu download. O aplicativo é novo e paga muito bem. Então, vai aqui embaixo e clica para você baixar o aplicativo, tá? Essa empresa Gleave, eu já saquei várias vezes nela. Então, sim, eu posso te confirmar. O aplicativo está pagando. Mais uma vez, né? Se você quiser baixar, o link dele vai estar aqui embaixo. Gente, é isso. Olha pra assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. E compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo. E falo os cambada.